Música Versus Henrique Souza, boa noite Boa noite amigo, vamos aí, vamos ver um lutão agora aí Porra, no Skull Fight É, o Henrique de Souza é um lutador no qual eu venho acompanhando há muito tempo É um lutador duro, um lutador que gosta de nocautear e vem de uma grande equipe Posso garantir que vocês aí que estão ligados aí no nocaute aí vão ver um lutaço É você conferindo o melhor do MMA aqui na TV Nocaute Também pelo site, pelo portal MMM 360, MMA 360 É você conferindo a primeira edição do Skull Fighting Championship E a terceira luta da noite, Danilo Wolverine versus Henrique Souza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aí para o primeiro round. O Danilo Arco já conversando com os dois atletas. Você vê de calção branco o Henrique Souza. De calção preto ali o Danilo Converini. Serão três rounds de cinco minutos. O segundo período MMA. Estamos aqui na cidade de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Agora sim, início do primeiro round. Dessa vez já se cumprimenta. Fica no centro do queijo o Henrique Souza. O Danilo Converini. Certa na defensiva. É só esquivando. Por enquanto cercando ali o Henrique Souza. Acalhou um chute frontal. Apenas esquivou o Henrique Souza. A gente deu cartão de visitas. O Danilo Converini. Mais uma vez tentando a trocação. Fica ali. Esperando. Agora mais uma vez tentou o Doboleg. Segurou. Vai tentando levar o Wolverine para o chão. Ficou por cima ali. Vai tentando trabalhar. Na meia guarda o Henrique Souza. Fica ali na meia guarda. Mas por enquanto na vantagem o Henrique Souza. Comecinho de luta, né Cromada? Acompanhando aqui junto com a gente. Por enquanto na vantagem o Henrique Souza. É isso aí, Anderson. O Henrique conseguiu uma queda. Acho que ele mudou a estratégia dele. O Wolverine, que é um lutador oriundo da trocação. E acabou surpreendendo o Wolverine. Como é com essa queda? Ele está na vantagem aí na luta. Mas está vindo um triângulo aí do Wolverine. Pois é, um triângulo ali do Wolverine. Vai tentando surpreender o Henrique Souza. Vai tentando puxar o braço ali também. Tentando talvez encaixar ali. Acabou. Pois é, a transição vai tentando armlock. Vai trabalhando muito bem o Danilo Wolverine. E olha só. Bom. Se ele esticar o braço. Se ele esticar o braço, veremos aí o Henrique batendo. Conseguiu sair o quadril. Mostrando que tem um quadril solto no chão bom. Vai fazendo a força ali. Vai forçando o Danilo Wolverine. Momento bom para ele na luta. Vai tentando tirar o braço o Henrique Souza. Olha só. O braço dele agora ficou preso. Conseguiu soltar. E foi muito bem agora o Danilo Wolverine. Vai tentar levar para o chão. Vai ter mais uma vez que vai por baixo. Fica por cima o Henrique Souza. Fica na defensiva. Por enquanto, por baixo ali o Wolverine. Vai ter mais uma vez que vai lá. Mais uma vez no gosto ali do Danilo Wolverine. Vai atacando. Se observa. Ali por cima. Ele trabalhando muito bem. O Henrique Souza. Vai batendo. Vai aproveitando a misspeção. Vai batendo. Vai batendo. Vai castigando. Vai pontuando ali por cima. Trabalhando pelo canto muito bem também o Wolverine. Vai castigando ali o rosto do Henrique Souza. E o Wolverine embora está ali embaixo. Nós trabalhando ali. Tentando pegar de surpresa o Henrique. É, mas ele voltou mais agressivo jogando por cima. Ele viu que é perigoso ele ficar parado ali. E deu uma chuva de cotoveladas aí em cima do Wolverine. Já está com um sangramento ali do lado dele direito. Sentiu aí as cotoveladas o Danilo Wolverine. E vai castigando agora. Fica por cima. Vai tirando vantagem o Henrique Souza. Tentando se defender. Dando espaço. Mais uma vez entrou. Uma amarrentada ali no rosto do Danilo Wolverine. Vai tirando boa vantagem nesse primeiro round. O Henrique Souza. O Wolverine vai tentando se mexer, se mover. Tenta sair de lá. Os corners do Henrique Souza pedindo para usar o cotovelo. É o que ele faz. Vai batendo. Tentando desconcertar ali o Danilo Wolverine. Estamos chegando aí já no final desse primeiro round. Você conferindo o melhor do MMA aqui no portal MMA 360. E também pela TV Nocaute. Você conferindo junto conosco a primeira edição do School Fight Championship. E mais uma vez trabalhando muito bem. Temos aí menos de 10 segundos para o trabalho dos dois atletas. Tenta segurar, tenta sair dali o Danilo Wolverine. Chegamos aí ao final desse primeiro round. Quem você acha que levou a melhor aí, Cromada? É nítido que o Henrique começou aquela vantagem da queda. Depois quase tomou um... Pegou o Wolverine, foi para um triângulo, saiu na armlock. Foi empatando. Mas no final, com essa chuva de cotovelo aí, de mão aí. Essa agressividade que o Henrique botou no final do round, no primeiro. Acho que ele deu um 10 a 9 aí. Consegue um 10 a 9. Certo. Está aí todos os comentários do Cromada. Também conferindo junto conosco o melhor do MMA aqui na TV Nocaute. Agora sim, começou. Já o segundo round. Para cima dos dois atletas. Foi muito bem agora. Vindo para cima, tentando tirar vantagem o Danilo Wolverine. Vai tentar na trocação. Vem com o direto, vem com o cruzado. Tentou segurar, esgrimou. O Henrique Souza. Ele faz que o Wolverine foi para uma estratégia errada. Começou agressivo e podendo manter a distância e batendo. Sai desse clinch. Ele aceitou o clinch. Procurou uma queda na hora errada. No qual o Henrique sentiu a mão dele mesmo. Olha, subiu ali que ele bem agressivo, sentiu e acabou tomando essa queda de novo. Começando o round de novo, ganhando esse prejuízo. Ele jogando por baixo. Você vê ali a situação ainda um pouco complicada do Danilo Wolverine. Vai tentando ali por cima, mais uma vez, trabalhando muito bem o Henrique Souza. Vai batendo, vai castigando ali o rosto do Wolverine. Fica por cima, mais uma vez, vai tentar o triângulo. Não conseguiu, saiu ali o Henrique. Vai tentando se defender, acertar o rosto ali também do Henrique. Aproveitar o movimento. Fica por cima ali o Henrique. Tentando mais uma vez o armlock. Mas a posição ainda não está favorável. Você vê que o Henrique Souza consegue ali travar o braço. Mais uma vez consegue sair. Tirou ali o braço. Já fica em uma posição mais cômoda. E é nítido o cansaço do Wolverine neste momento. Já mostrou aquele tiro no início ali. E tentou sair nesse armlock de novo. Está demonstrando claramente que está sentindo o gás, né? Muito bem. Ele que vai ter que tirar o gás aí da cartola. Vai ter que fazer uma força extra. Não está numa situação muito boa na luta, no combate. Você vê ali batendo bastante ali com o cotovelo. O Henrique Souza. Fica por cima. O outro fica ali conferindo para ver se a luta está em movimento. Ou se ele vai colocar de pé. Quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando junto conosco. Aqui pelos portais MMA 360. Também pela TV Nocaute. Acompanhando ao vivo a primeira edição do Skull Fight Championship. O melhor do MMA. Você confere aqui junto conosco. Está ali você vê. O árbitro vê a reação. Pediu para os dois ficarem de pé. Para colocar aí mais ação nessa luta. Entre os dois atletas. Você vê os dois ali já de pé. O Henrique vem ali mais uma vez agora. Boa posição. Tentando mais uma vez o Henrique Souza. O double leg. Realmente. Mais um round complicado para o Danilo Wolverine. Os dois ficam de pé. Tentou ajoelhado. Agora o Wolverine está tentando uma trocação. Você vê que esgrima muito bem ali o Henrique Souza. O Henrique Souza travou ali a perna. Tentando uma queda. No Wolverine. Ele vai trabalhando. Os dois vão trabalhando ali. E agora vai tentando ali um estrangulamento. Foi por cima. No 100kg. Ele desistiu. Ali fica por cima o Henrique Souza. É mais um round aí que o Henrique vai trabalhando e muito bem. Está fazendo tudo o que ele quer fazer. Ele trabalhando por cima, batendo. Mostrando que está com o chão em dia. Está com um bom treinamento lá de jiu-jitsu. Lá com o Renato. Lá na New Corpore. E fazendo o lutão. Fazendo a estratégia correta. Ele vendo que o seu adversário. O Wolverine é o cara mais agressivo no alto. Tem o Muay Thai refinado. É treinado pelo índio. Que é um cara da antiga. É um veterano. Que treinou com o Marco Ruas. Aquela galera lá de trás. Do antigo MMA. Do antigo vale tudo. Primeiro na MMA. E está fazendo uma estratégia muito boa. É saber mudar a estratégia no meio da luta. É uma coisa que é muito importante para o lutador. Tem que ser inteligente. Ele está mostrando que tem uma inteligência. Tem uma leitura muito boa de luta. Está certo. Você conferindo todos os detalhes dessa luta. Você vê ali também já aproveitando a oportunidade. Henrique Souza descendo com as cotoveladas no rosto do Wolverine. Tirando mais vantagem nesse segundo round. Vemos aí o sinal de 10 segundos. Menos de 10 segundos. Vamos chegar ao final. Agora sim. Fim de segundo round. Agora sim. Início de terceiro round. Wolverine versus Henrique. Daniel Córpore. Você vê. Mas agora o Wolverine tem que vir para cima. Vem na trocação. Ali. Acertando. Foi um direto. Mais uma vez o Henrique Souza. Tentou um chute agora. O Danilo Wolverine. Tentou agora na região do abdômen. Entrou um direto. Vai na trocação mais uma vez. Leva para o chão. O Henrique Souza. Tenta tirar vantagem mais uma vez. Fica por cima. De novo o Henrique Souza. Situação complicada. Para ele. Vai se armando muito bem o Henrique Souza. Quero mandar um beijo para a Yara que está nos acompanhando lá de São Mateus. Também toda a galera aí de São Mateus. Um grande abraço. Todos que estão nos acompanhando em São Paulo. Em todos os estados do Brasil. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Na cidade de Caxias. Aqui na quadra da Grande Rio. Você conferindo o melhor do MMA. Você vê ali ainda trabalhando muito bem o Henrique Souza. Ele que está com a vantagem de novo. Nesse terceiro round. Ele começou bem. Começou na trocação franca. Os dois frenéticos. Ali é a trocação. E o Henrique. Acho que acertou mais o Wolverine. E está de novo ali fazendo a sua estratégia. Jogando por cima. Batendo. Mostrando que está com preparo físico em dia. Que ele não está mantendo o mesmo ritmo dos dois primeiros rounds. Você acertou ali ainda. Ele fica por cima. O Henrique Souza. E já com expressão de cansaço. O Danilo Wolverine. Não tem muita reação. Mesmo que por baixo. Torcedores aqui. Vai tentando incentivar. E o Wolverine. Que tem um momento complicado na luta. Você está conferindo junto conosco. O Skull Fighting Championship. Estamos ao vivo. Pela internet. Pelo portal MMA 360. E também. Pela TV Nocaut. Estamos já na metade desse terceiro round. O pessoal gritando ali. O nome do Henrique Souza. Por enquanto os dois trabalhando ainda no chão. Faltando um pouco de atividade ali dos dois na verdade. Ficou um pouco parado agora. Acho que o árbitro central Tenório poderia intervir. Botar de novo em pé. Até para ter um espetáculo. Para esse público maravilhoso. Que está mostrando que Caxias realmente gosta da MMA. A casa está cheia. Está vendo que a galera está lutando junto. Então acho que poderia fazer isso. Mas como ele está atravessado ali nos 100 quilos na superioridade. Ele ainda está meio vendo se põe em pé ou não. Mas poderia fazer essa alegria aí para o público. Verdade. Porque o público aqui quer ver pancada. Normalmente é isso. Na MMA a galera quer ver a trocação. Eles não entendem muito da regra. De como funciona. Da luta de chão. Não tem o conhecimento do grappling. Do grappling, da submissão. Do jiu-jitsu, da luta livre. E para eles a gente se torna monótonos. Querem ver realmente é soco. Só que o MMA é tudo. Envolve tudo. Então nós temos que ter um pouco de paciência. Entender também o público. E tentar fazer. Agradar também quem pagou para ver o espetáculo. Eu acho que é isso aí que leva o nosso esporte. Acerto muito bem. E é claro. O pessoal está vendo aí também. Muita técnica de jiu-jitsu. O Westman. O pessoal trabalhando muito bem. Você vê ali que o Henrique Souza. Ele faz um excelente trabalho ali no chão. Temos aí já a marca de menos de 10 segundos. Vai terminar esse terceiro round. Terceiro e último round. Não consegue ter uma reação o Danilo Wolverine. Agora sim. Termina o terceiro round. E pelo visto. Acredito aí que a vitória vai ser do Henrique Souza. É. Não tem como não ser mesmo. Só se os árbitros centrais aí estiverem vendo uma outra coisa. Ficou ligado no celular. Vendo o UFC. Ou então vendo a comemoração do Brasil. Que hoje ganhou a medalha. Estão chanhando a medalha de ouro no futebol. Mas não tem como dar outro resultado na luta. O Henrique fez a estratégia correta. A equipe dele está de parabéns. É isso aí. Mostra que a MMA é um esporte em qual envolve não só agressividade. Com uma inteligência. Com uma inteligência. O lutador tem que saber ser inteligente. E jogar com a regra. Com o regulamento embaixo do braço. E não se expor tanto para a derrota. Então está de parabéns. Uma boa luta. Teve porrada. Teve aquela trocação em cima. Soco na cara. Teve muito bom oeste. Boas quedas. O Mangueira mostrou que a passagem dele na New Corp. O primeiro é o Cleiton Mangueira. Que passou um bom oeste para a galera. E o chão nem se fala. Tá certo. Vamos agora para o resultado oficial. Está aí o anúncio oficial. Henrique Souza. Mesmo que vaiado aqui pelo público. Venceu aí muito bem. Mostrou técnica nos três rounds. Bela vitória. Tchau.